Aqui é Joaquim, Conselho Comunitário do Itu Sabará, parabéns aí, gestor Fábio. Depois de muita luta, muita cobrança junto aos gestores públicos, que eu sei que tu fez o trabalho, mas depende dos outros departamentos. Tá aqui resolvido. Problema, na Ada Mascarenhas em Moraes, com a Newton Valdemar Stock. Pessoas que poderiam ter quebrado suas pernas, se pisassem, se acidentaram. Não tem mais buraco, tampa fechada e parece que não tem mais esgoto escorrendo, entupimento. Não tem mais. Vamos lá, continuando da luta sempre. Qualquer dúvida pessoal, solicite serviço pelo fone 156 da Prefeitura.